O presidente Lula chega ao Acre na tarde de hoje. O presidente vinha apresentar o maior programa habitacional já visto no Estado. O programa Minha Morada vai beneficiar mais de 10 mil famílias no Acre. O repórter Marilson Maia tem mais informações sobre a visita presidencial. Cadê o Marilson, hein? Eu quero detalhes da visita do presidente. Roda as imagens! Roda as imagens, produção! O desembarque do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está previsto para as 3h30 da tarde aqui no aeroporto de Rio Branco, onde ele deve ser recepcionado pelo governador do Estado, Binho Marques, o senador Tião Viana, o prefeito Raimundo Angelim e o ex-governador do Acre, Jorge Viana. Daqui, o presidente segue em comitiva para a estrada Jarbas Passarinho, no bairro Placas, onde visita as obras do programa Pró-Moradia, no residencial Parque dos Sabiás, próximo ao residencial Santa Cruz. Depois, o presidente segue para o objetivo principal de sua visita ao Acre, o lançamento do programa Minha Morada, considerado o maior programa habitacional da história do Acre, com a construção de 10 mil casas, uma parceria entre o governo do Acre e o governo federal. O evento deve acontecer na Avenida Brasil, residencial Parque dos Sabiás. À noite, o presidente deve descansar aqui mesmo em Rio Branco e no dia seguinte segue para Bolívia, embarca daqui mesmo do aeroporto para o país vizinho, onde lá se encontra com o presidente Evo Morales, para assinatura de convênios de obras de integração. Pelo menos, Edivaldo, por enquanto, esta é a programação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sua visita, em mais uma visita ao estado do Acre. Do aeroporto de Rio Branco, Marilson Maia, para o Gazeta Alerta.